E essa, com certeza essa coisa está ligada a ideia de previsibilidade e funcionalidade. Quando vocês pensam em ordem, vocês pensam nisso. E o melhor exemplo disso, como sempre, é a vida e a homeostase. Homeostase não é nada mais que não a capacidade de manter uma estabilidade. E a utilização de diferentes sistemas para que essa estabilidade seja mantida. Bem, então a vida e a homeostase são exemplos de ordem, exemplos de morte e ordem. Da ordem, um dos parâmetros de ordem que eu descabeleci é a existência de sistemas emergentes no jogo da vida. O que são sistemas emergentes? Sistemas emergentes é a formação de um comportamento geral a partir de muitas interações simples. Emerge um comportamento geral a partir do simples. E esse é o caso de muitas coisas do mundo. O neurônio não é inteligência. O neurônio sozinho não pensa. Vários neurônios juntos, segundo a regra de cada neurônio, a BA, quando você possa falar mais sobre isso, conseguem pensar. As regras da química, elas permitem a criação da vida. Certo? O pequeno permite o bebê. Então, nas regras da química se consegue criar elementos que tenham homeostase, que se reproduzam, que qualquer definição de vida é que você conseguir. E outro exemplo, os acionistas e o mercado. Cada acionista que é um lucro. Todo mundo sabe disso. Mas ninguém consegue prever exatamente o mercado. Porque a partir dessas regras de cada acionista investindo, tirando daqui, tirando lá, se tem um comportamento geral que pode quebrar uma bolsa em questão de minutos. E disso eu decou que existe uma fauna do jogo da vida. E eu vou apresentar essa fauna pra vocês. Essa fauna, vou tomar como fauna padrões maiores que uma célula, que são capazes de manter a estabilidade. Que tem os estáveis, que é um exemplo daquele bloco lá. Os osciladores, que é o exemplo daquele de três linhas, que ele fica assim. As espaçonaves, que eu vou falar mais adiante. E as árvores. Aqui tem um exemplo de coisas estáveis. Se você for contar as regras, vocês vão ver que esses padrões se mantêm da mesma maneira. Esse daqui se chama Mickey Mouse. Esse daqui é escorpião. E eles são o mais simples jogo da vida. E por que eles são emergentes? Porque a regra de cada quadradinho permite que, se quatro quadradinhos estiverem assim, eles fiquem vivos. E a gente também tem os osciladores, que são outros exemplos. Como naquele de cima. Então eles são coisas que vão para um e voltam. Não necessariamente em três gerações. Tem osciladores que só voltam depois de 109 gerações. Então eles ficam assim e depois voltam. Esse daqui, particularmente, chama B. 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 As pessoas dão logo em muitos padrões. E tem... As pessoas descobrem padrões. Tem gente que investiga. Eles são entusiadas. Além dos osciladores, tem as espaçonaves. Elas... É aí que parece ficar legal. O negócio. Vendo pelas regras, eu coloquei a unidade de células vivas em cada uma. De vizinhos. Esse é uma... Essa espaçonave chama Glider. Que é plantador. Ó. Tinha aqui igual. A quantidade de vizinhos. Certo? E aqui é onde está verde. Cria-se uma nova geração. Que é essa. Essa geração, por sua vez, agora eu atualizei os vizinhos. Agora os verdes. Não dá pra ver o que entra verde e vermelho. Se tiver alguém do outro, tem que ver pior ainda. Mas já era esse aqui. Percebam que... Isso... É idêntico a esse. Só que... Numa altura diferente. E virada. Se você pegar isso... E fizer um jogo da vida... Você faz isso. Vou fazer. Sim. Ele anda. E... Essa é uma propriedade da gente. A partir das regras simples... Você tem um nicho que anda. Tem coisas bem mais complexas que anda. Então... Esse é só um exemplo mais simples. E... Esses cientistas do jogo da vida, entusiastas, voaram uma coisa muito engraçada. Que é a glider synthesis. Que o que é? Você colide gliders. Coloca eles em trajetória... De colisão. Pra criar coisas novas. A partir disso, Tel. Que é o comecinho... Daquilo que pode vir a ser um senador integrante. Então... Você já vai... É... Deixando o senador mais complexo a partir de componentes simples. E... Essa é uma tabela de glider synthesis. Por exemplo, vai surgir um DOR que dá presença dos dois lados. Vai surgir um HIPER que dá presença dos dois lados. E... O próximo que eu vou falar... É sobre as armas. As armas, elas... São chatas de... De colocar o exemplo em PowerPoint. Por isso, eu vou dar um exemplo muito bom. Aqui eu vou... Usar da glider synthesis. Ou seja, eu vou colidir todos esses gliders. Pra formar uma coisa muito legal. Uma arma. É você também. O que é a arma? A arma é um padrão oscilatório que a cada oscilação produz um glider. No caso, essa arma chama GOSPER GIDER BLIDER GUN. E foi criada por Bill GOSPER. E... Esse padrão, ele é importante. Porque ele foi o primeiro padrão... A provar que no jogo da vida... Pode ter um sistema em que a população cresce pra sempre. Como vocês podem ver... A população só vai crescer. E... existem armas bem mais complexas. Bem... Essas são faldas existentes no jogo da vida. Dessas coisas simples... Dessas categorias... Você pode criar coisas bem mais complexas de cada categoria. Depende... Posso mostrar a técnica... Não tá apertado nisso. E... E disso deriva a capacidade do jogo da vida... De fazer cálculos. O que é a computação? A computação... Você... Entra com um dado... Chamado input... Você é um algoritmo... Um algoritmo... São uma série de... Procedimentos... Específicos... Então você pega... Divide ao meio... Pega o lado esquerdo... E solta... Sei lá... E esses algoritmos... Vão produzir... Depois de repetidos... O número de vezes que são pra ser repetidos... Vão produzir um output... Essa é a essência de qualquer computador... E de qualquer... Máquina de computação... Você coloca um dado... Ele... Executa um algoritmo... Que vai ser sempre o mesmo algoritmo... Na verdade... Um programa tem sempre o mesmo algoritmo... Conjunto de operação... Uma operação... Conjunto de operação... É... Conjunto de operação... De qualquer tipo... Pode ser... O... É... Então... Deixa eu quero... Estão... 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 E... Disso... Deriva a capacidade de... Eles acalm... No jogo da vida... Como já disse... Você usa essas estruturas simples... Da fauna do jogo da vida... Para criar estruturas complexas... E eu vou dar o exemplo de algumas... Células capazes de... Que tem propriedades de computacionais... Entre elas... Essas três... As circunstâncias... Que lá... É esse padrão... Ele é um padrão formado por... 10 mil... Células dispostas em uma linha de 1 por 1... Não... De 1... Certo? São 10 mil vezes... Em 50 mil... 2 mil... 3 mil... 2... 3 mil... 2 mil... 2 mil... 2 mil... 3 mil... 3 mil... 3 mil... 3 mil... Vocês lembram daquele triângulo lá... Dos fracais? 4 mil... 7 mil... Se vocês perceberem bem... O jogo da vida... Ele produz... 7 mil... esse triângulo. Mas por que coloquei aqui na parte da ordem se é um tractal? Vocês podem ver? Se estiver bem de perto ele nos caracteriza, mas aqui tinha um triângulo. Por que ele está na parte da ordem e não na parte do caos? Porque esse tractal especificamente, como muitos outros na verdade, você consegue ele a partir de um algoritmo geométrico para fazer. Então você vai comprando, daí você inverte o triângulo e diminui o tamanho, daí você inverte o triângulo e diminui o tamanho e faz disso para conseguir. E agora a gente vai investigar ele de perto para entender por que ele é um algoritmo. A primeira geração é assim. A segunda geração é assim. Daí com três ele vira duas linhas diferentes. Com duas linhas diferentes, como estava mostrado antes, cada linha diferente vira três. que viram três, que viram quatro, que viram três, que viram duas, que viram... Enfim. A cada vez que essas linhas se encontram, você fecha o triângulo. Como aqui está muito pequeno, você não vai conseguir ver. Mas vocês vão separar o triângulo. Quando fecha, produz um triângulo. Quando fecha, produz um triângulo. Ou seja, a execução desse algoritmo da... O padrão da linha, que é virar três, se usado repetitivamente, produz um fractal. Além do Serpinski-Live, porque o nome do triângulo é o triângulo de Serpinski, que foi o cara que inventou. A gente tem o Primer. O que é o Primer? O Primer, ele é um... É um padrão que calcula números primos. E eu vou chamar para explicar como ele funciona. Ó, também nesses... Presta atenção nesses glíderes aqui. Cada glíder que sai... Caralho. É um número primo. Cada glíder que não sai, não é um número primo. Certo? Então, ó... Calma. Dois, três, quatro, cinco... Seis... Tá vazio aqui? Sete. Oito... Morreu? Nove morreu. Nove morreu. Dez morreu. Onze passou. Doze morreu. Treze passou. Quatorze morreu. Quinze morreu. Dezesseis morreu. Dezessete passou. Ou seja, ele calcula números primos. Isso é baseado no... Lembra do negócio de calcular primos? Da... Da infância. Que é uma tabela de número de um a cem. E daí você pega os dois e riscos que tem múltiplos dois. Risco múltiplos três. Risco múltiplos quatro. Bem... Ele usa desse mecanismo e de osciladores que vão deletando certos... Coisas... Coisas... Múltiplos específicos. Pra criar esse padrão. Além disso... Você pode criar... O Gemini. O Gemini é o padrão mais impressionante do jogo da vida. Ele foi criado em 2010. E é de extrema importância. É novo. É. Ele só foi criado em 2010. Sabe inglês? Sabe inglês? Sabe. O que é do que é? É um... 33 milhões de gerações. É uma... É uma... Baseada na visual construção... Um estrutura... Especial... Se posso falar. Seguimos. Vocês podem ver a fita. Ela é como, são várias que orquestram esse processo de reprodução, assim como o DNA orquestra o processo de reprodução humana e titularia. Só que ele mata o pai depois de ficar pronto, pelo que eu entendi, né? Sim. Não gostei dessa parte. Trinta e três milhões de gerações. Esses, pra dar um louco, pra dar um louco. A música, ela foi feita a partir de um automato celular também. Essa música tá tocando. Bem, e com isso chegou a uma confusão. O jogo do Davi é uma enorme aviso, isso. Ele é um modelo que serve apenas como exemplo e parâmetro. Ele é muito simples. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente tem que tirar pensando na simplicidade. É, o que eu quero concluir, que era a minha primeira hipótese, o jogo da vida contém tanto aspectos caóticos como os ordenados. E que sim, existe a possibilidade da complexidade derivada de regras simples e deterministas. Certo? Ou seja, um tema simples e determinista pode gerar coisas muito complexas. Como calculadoras, como seres altos implicantes, como formas caóticas. E eu vou traçar um paralelo entre o mundo do jogo da vida e o nosso universo. Porque, assim como o nosso universo, o jogo da vida tem geometria fractal, tem efeito borboleta. A teoria do caos, ela serve para analisar fenómenos do nosso universo. Mas ela também pode explicar fenómenos do universo no jogo da vida. E no nosso universo a gente também pode criar coisas que tem ordem e que seguem estruturas. Como uma máquina. Ela usa tudo das regras físicas do nosso universo para executar um algoritmo e fazer um produto. Se coloca um produto, se coloca um café cheio, pois ela não sai de um café torrado e sem casca. Além disso, o nosso universo, se vocês pensarem bem, ele também é fruto de vários pequenos componentes, partículas, pequeníssimas, interagindo umas com as outras, segundo certas regras, para produzir um padrão complexo. E vão emergindo coisas. Da física emerge a química. Da química emerge a biologia. Da biologia, aí tem um grande salvo. Emerge a evolução. E da evolução emerge o humano. E do humano emerge a sociedade, a economia, tudo. Ou seja, a gente pode pensar o jogo da vida como uma parte simples do nosso universo, como um exemplo simples. E ele mostra que não é tão absurdo acreditar que de coisas simples, como partículas interagindo sobre regras simples, possa gerar tudo o que a gente vê, possa gerar consciência, possa gerar vida, possa gerar humanos, sociedades. O jogo da vida só mostra o possível, e nem que é. Mas mostra que não é um estudo, é que é possível. É uma possibilidade. E eu vou chegar no final da minha coisa, a bibliografia utilizada. E por fim, fim. Muito obrigado. Aplausos 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 A. Aplausos 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 Espero que vocês estejam aqui. Obrigado.